. . . . . . . . Ah, ali é a cabeça dele, ali é a cabeça dele Pra cá, na frente Não, você mexeu, então, ele veio pro seu lado É bicho vareta, né? Ele veio pro seu lado também Fica filmando, sem aparecer o olho Tá filmando de peça? Depois tirou, nossa, tirou, ó Massa Ele tá com a perna só, ó Não engana, tá enganando, ó Olha aí Eu vou falar com o seu perfeito Tem micêbilo Eu o que é que dá, nasci Esa posseirse na frente Qual a Visionel Tem a pensar na frente? É verdade É porque é o meu tempo Cara, que isso é boa filho Quando show a Visionel Fala, filma aí. Será que ele vai conseguir levantar? Ai gente, eu não gosto de ser de bicho. É um paradigma, né? É um paradigma. É um paradigma, né?